Música Terceiro encontro de mulheres trabalhadoras rurais, dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, no pavilhão católico de Quevedos. Dia de Campo Hortaliças, dia 30 de novembro, às 8 horas da manhã, na localidade de Bela Vista, em Passo Fundo. Dia de Campo da Soja, dia 14 de dezembro, a partir da 1 e meia da tarde, na comunidade São Pedro do Gramado, em Camargo. Você já pensou em comer uma maionese saudável e sem gorduras? Nós fomos até o Centro de Treinamento de Agricultores da Ematera, em Montenegro, para aprender a fazer um creme vegetal que pode substituir a maionese nas refeições. Música Maionese vai bem no lanche, no sanduíche, na salada, enfim, em vários tipos de pratos. Mas nem todo mundo pode comer, seja por restrição alimentar ou até mesmo por dieta. E essa receita que a gente vai aprender hoje é uma alternativa, né Mônica? Isso mesmo. A batata cará, ela é muito nutritiva, bem fácil de usar também, e ela tem vitaminas do complexo B. E ela ajuda a produzir progesterona, que contribui muito no controle da menopausa, né? Então ajuda bastante as mulheres. Quais são os outros ingredientes? Suco de meio limão, um quarto de xícara de azeite de oliva, um dente de alho, sal a gosto, água e salsa. E além de ser mais saudável, né, do que a maionese, é fácil de fazer em casa, ela dura mais na geladeira também, e não tem aquele problema de ter a salmonela, né? Aquele risco. Música Anote os ingredientes para fazer a maionese vegetal. Duas batatas carás, um quarto de xícara de azeite, suco de meio limão, um dente de alho, uma xícara de água, salsa e sal a gosto. Esta aqui é a batata cará inteira, então, o primeiro passo é lavar bem e cozinhar na panela de pressão. Aí depois é só descascar, fica bem fácil de descascar. Coloque a batata cará no liquidificador e adicione os demais ingredientes. Suco de meio limão, azeite de oliva, dente de alho, sal a gosto, água eu vou começar a colocar aos poucos. Vou botar uma meia xícara para você começar a bater. O importante é ficar nessa consistência de creme, né? De maionese. Então, a água vai adicionando aos poucos, se precisar de um pouquinho mais, até ficar nessa consistência. Já pode misturar direto na salada de batata, que é bem comum aqui no sul, né? Ou colocar assim um pires com temperinho e servir junto, né? O pessoal pode se servir na salada. Bom, vamos ver como é que ficou então, Mônica. Vamos provar com a bolachinha. Uhum. Ficou boa, né? Muito boa. Minha salada de maionese do churrasco de domingo, sem culpa. Sem culpa. É muito mais saudável. Com certeza. Está aí então uma ótima alternativa para substituir a maionese, Helen. É verdade, Marco. E fica muito bom, viu? E com a batata cará e o azeite, além de muito saborosa, fica também muito saudável. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.emater.rs Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Vamos então às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Denir Botelho de Guaíba, Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo que é telespectador assíduo do programa. Ele nos pede receitas de queijo colonial e marmelada, pois possui alguns pés de marmeleiro e quer aprender a fazer o doce. Obrigada, Denir, pela carta e pelo carinho. Continue sendo nosso telespectador assíduo. Um abraço para você. Aqui temos também um e-mail enviado pela Bruna Krause. Ela nos pede informações sobre defumados e embutidos. Bruna, pode deixar que a gente envia mais informações sobre o assunto. Um abraço para você. E se você também quer mandar alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 e o e-mail é rgrural.bemater.che.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.